A rede social X já está desbloqueada no Brasil depois de 39 dias suspensa. O retorno foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, na tarde desta terça-feira. A decisão foi tomada depois que o X comunicou ao STF o cumprimento de obrigações exigidas pela corte, entre elas o pagamento de todas as suas multas pela demora em atender a decisões judiciais. Os R$ 28 milhões devidos foram pagos na sexta-feira, mas como o depósito foi feito numa conta errada, o desbloqueio não aconteceu imediatamente. O retorno do X será gradual. Após a notificação da Anatel, cabe às operadoras e provedores desbloquear a rede social para os clientes. No território nacional, são 20 mil operadoras e provedores de internet com autorização para a prestação do serviço. O X foi bloqueado em 31 de agosto. A punição aconteceu porque a plataforma não manteve representação no Brasil e por descumprir diversas determinações judiciais. Na ocasião, Elon Musk criticou o ministro Alexandre de Moraes e disse que não iria cumprir nenhuma determinação do magistrado. Enfim o recurso do quadrado, pedido.